Olá pessoal, chefe Regina Perrota e eu estou aqui no Raclete Guia para mostrar para vocês o Smash Burn, o verdadeiro com raclete. Vou usar a racleteira do raclete tradicional e o queijo maturado, três meses. Vamos embora. Nós vamos usar aqui um quilo e meio de carne, sal, pimenta e eu vou usar moído sementes de mostarda. Vamos misturar bem. Se você não tiver uma balança, você pode usar uma quantidade que completa com a mão. Depois a gente vai fazer as bolinhas e nós vamos fazer o Smash. Vamos lá. Um mostarda em mel. Vamos usar um maturado três meses. E nós vamos fazer o Smash Burger na Raclete. Vou colocar na nossa racleteira, que tem o braço oscilante e é só você colocar o seu queijo e rolar. Vou colocar aqui no braço oscilante e alinhar o queijo aqui na resistência. Vamos lá. 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 E aí E aí Bora comer? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí